Salve rapaziada, parte 3 do V2, motorzão de 150, 2 cilindros em voo. Hoje vamos fazer o virabreque. Hoje é o dia do virabreque, rapaziada. Estamos aqui com o virabreque de 150, duas bielas original de 150 da marca Corami. Que é as melhores que está tendo. Está aqui as duas bielas já prontas, quer dizer, praticamente prontas, semi-prontas, né? É, então, conforme vai passando o projeto, a gente vai vendo as dificuldades e vai melhorando. É, a gente tem que colocar agora o virabrequim com os pistões dentro, tudo bonitinho. Aqui eu tive que aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Porque ficou muito a pouca margem. Que é esse cilindro que ele deslocou, né? Corami, outra coisa se a gente começar o projeto aqui. Bastante gente comentou para montar 80, outros foram para montar 70, outros 190, outros 4 milímetros. Você vai montar um 80 aqui já logo de cara? Vai ficar sem muito para onde ir. Então, eu acho que a gente tem que começar no 4, mano. Como todo motor de preparação, sabe? Começar dois 4, aí vem 290, aí vem 270. 4 eu não gosto muito, mas como ele é multiplicado por 2, aí eu acho que vou gostar dele. Rapaziada, um 4 no motor de 150 dá 170 cilindradas. 170 vezes 2? 340 cilindradas. É 340, né? Mas é 50, né? Não, 340. É 170. 340 cilindradas, mano. Já é um bom começo. Com um motor de 150 com um 340 cilindrada. Para a gente tirar tudo que tem de potência desse motor, aí a gente vai e faz o upgrade, né, mano? Na hora não é perder o medo dele, não é isso? É, porque a gente tem que colocar um pistão 80 aqui, mano. Porque um motor de 150 com um pistão 80 já é fácil quebrar. O que acontece lá no V2? Você lembra que tudo começou lá no meu sonho, né? Aham. Então lá no meu sonho eu vi que o virabrequilo ficava bem fininho, tá ligado? Ele ficava com 8 milímetros, mais ou menos, de cada lado. É, você vai ter que tornear aí, porque vai ter que caber duas bicelas, tem que fazer que caber duas bilelas aí. Isso, duas Gabriel. Então, tipo assim, eu acho que já colocar um 80 já logo de cara, pode ser que nós já destrunche tudo nos projetos, já perde tudo isso aqui. Tá mais fácil nós ir curtindo ele. Ah, vai que eu ia, né, que assim, vai caber duas bielas aí? Cara, pra você lá no meu sonho lá, cabia. Então bora, rapaziada, vamos lá desfrensar esse virabrequim, fazer o estorneamento, o alinhamento e tudo. É nóis. Primeiro passo é desfrensar o virabrequim. Virabrequim desmontado, e agora? Aqui, ó, criar um espaço que carga duas bielas. Agora vai ali pra bater mais. Então demorou, vamos lá. O cálculo agora é nós saber todas as medidas, né? Então se o cara assistir esse vídeo e quiser fazer um motor desse, o cara vai fazer então? É, se ele tiver uma máquina de solda, uma fresa e um torninho, e a curiosidade ele faz. Né? E a boa vontade. Eu já sei as medidas já, porque eu já sonhei, né? Ah, você tá sonhando. Lá no meu sonho lá, cada bolacha dessa daqui tinha 16. Essa aqui tá mais comidinha aqui, porque já tá mais gasto. Mas ela tem 16. Certo. As duas tem 16, dois nada igual. Certo. E a biela, ela tem? E a biela também tem 16. A biela também tem 16. Só o meu sonho tinha, né? Vamos ver. A biela, seu sonho era uma corana? É claro, oxe, é a melhor que tá dentro. Você acha que o sonho é uma coisa ruim? Se eu sonho é com outra marca, é pesadelo. Pra ver. Se a original tem 16, então você vai precisar de duas. 16 vezes 16, 76. Vamos imaginar, vamos imaginar assim, ó. Vou pegar minha égua aqui. Pega a égua aí. Vamos imaginar que isso aqui é o meio do motor. Beleza, é o pi. Isso aqui é o meio do motor. É, o pi tá aqui? Isso. A biela original tá aqui, ó. Ela vai tá aqui, ó. Vai. Não, o bug vai tá tudo mastigado. Se o cara não conseguir fazer um desse aqui sozinho, ó, a biela tem aqui, ó. 16, correto? Certo. Lá, eu já desloquei a carcaça do motor, a original. É, no último vídeo a galera viu, oito milímetros pra cada lado. Isso, eu desloquei a original que tava aqui no meio certinho, eu desloquei ela oito milímetros pro lado. Certo. Então, ou seja, dá pra encontrar agora. Ah, agora entendi. Oito vezes oito? 16. Ah, você desloqueou oito pro lado, oito quanto vai acabar a biela? Ah. Filho, por quê? Se eu tiro 16 aqui, quanto que ia dar? Esse aqui só tem 16. Ah, dá zero? Porque dá zero, ou seja, o NET não vai te prender o pino, aí eu tirei. Ah, entendi. Vai ser oito aqui e oito lá. No meu sonho, entendeu? Ah, no seu sonho. No meu sonho. Ah, entendi. Agora vamos ali fazer na realidade. Agora você vai fazer, agora é na prática mesmo. Na prática, porque no meu sonho eu tive alguns problemas. Ó, na sexta-feira passada, a gente tava no shopping almoçando. Sim. Eu fui comprar um tênis, comprei um tênis, fui correr. Aham. É, correr de manhã fazer um cooper aí, né? Aham. No sábado, de sexta pra sábado, eu sonhei que eu tinha caído. Eu fui andar de moto, caí e estragou e perdi o tênis novo. Não fui andar com o meu bilhete no outro dia e caí e estragou o tênis novo. Perdi o tênis, não vim. Não paguei nem a primeira parcela. Se eu sonhar que eu caí de moto, mas nem perto da moto eu não passo. Vai ter uma treze de mim. Então, quer dizer, o meu sonho se tornou a realidade e o seu está se tornando agora. Vai. Bora, então, pro torno. Rapazada, então, olha aqui como que ficou. Um lado já do virabreque. O Coelho está fazendo os medimentos ali, ó. É isso mesmo, Coelho? Isso mesmo. Só dá mais um passinho. A gente vai dar mais um passinho pra dar acabamento, mas você viu como que ficou já, né? Agora sim, tá pronto já. Pronto não, né, Coelho? Tem que fazer mais alguma coisa. Tá pronto? Tem mais um processo agora. Qual que é o processo que você vai fazer agora? Vou pegar uma biela pra te mostrar. Tá vendo que aqui, ó, a parte que assenta essa face da biela é mais baixa do que essa? Não é que esse daqui já foi tornado. Aqui é mais baixo. Isso. Entendi. Entendeu? Porque se nós cortei, tá... Vamos com aqui, ó. Vai ficar só com oito milímetros. Imagina um grebequinho com oito milímetros inteiro. É muito leve. Pega, pega na mão pra você ver. Quente? Tá, um pouquinho mais. Tá lento, tá quente. É leve, né? Acho que é levinho, né, mano? Muito leve. Eu acho que ele tá muito fraco se nós deixar ele com oito milímetros inteiro. Então vamos deixar com oito milímetros só aqui onde vai prensar o pino. E o restante aqui nós deixa ele... Ele forte. A parte do contra-mano. Nem pra não desbalancear muito o motor, né, mano? Só que... Só dizer agora, pro cara tornear essa parte aqui, ó, ou ele faz na fresa, né? Ele vem na fresa aí, usina na fresa. Ou ele tem um dispositivo igual o que a gente tem ali pra poder fazer... Vamos mostrar que esse é o dispositivo que a gente tem, ó. Esse dispositivo aqui a gente consegue cursar um virabrequim. Consegue, consegue cursar um virabrequim. A gente consegue deslocar aí o centro da furação no virabrequim. Então esse dispositivo foi feito pra cursar um virabrequim, tá? Olha aí, rapaziada. Dispositivo instalado, ó. Olha que eu ia fazer o trampo aí de fazer o rebaixo ali pra biela. Esse rebaixo não sei de quantos milímetros agora, Coy? Bom, agora nós temos que levar em consideração que aqui, ó. Essa base aqui, ó. Dessa face aqui até nessa aqui tem que ter oito milímetros. Entendeu? Então marcha na bola, né, cara? Aí, rapaziada, como tá ficando o rebaixo, ó. Você aí pode vir com o rebaixo aqui agora, ó. Certo? Só um milímetro. Já é? Falta mais um pelo ainda? Falta mais um milímetro. Então isso é mais um pelinho, vou esperar que eu arranca aqui pra não ver como fica esses trens. Aqui no vídeo aqui parece que é rápido, mas não é rápido, é vários passos, né? O outro não tem segredo nenhum. O que tem mais dificuldade de fazer é isso daqui mesmo. É, né? É o que acontece. Aqui, ó, isso daqui é o lado do filtro centríquico. É o lado que vem a lubrificação. E olha o que acontece aqui com ela, ó. Estourou. Ela estoura. Entendeu? Então é o que acontece. A gente vai soldar ele aqui, ó. Vai dar um pontinho de solda na TIG bem na manha. Pra ele tampar só a face aqui, ó. E continuar com o furo ali. Certo. Só que o que acontece? O pino, ele vai pegar e vai ficar fora. Então a gente tem que tampar também meia lua do pino. Na TIG bem na manhinha. Pra a gente conseguir usar a curação do mesmo jeito. Então beleza, rapaziada. Então, qual é a fazer esses trampos aí da solda? Vou soldar ele ali, se você quiser ir lá. Vamos lá na solda então, mostrar esse vidro. A gente vai abrir aqui em soldando. Processo de solda agora, rapaziada. Agora vai ter que ser um negócio bem delicadinho aqui, ó. Pra apoiar pra ele já fura. Rápido e prático. Esse processo é rapidinho, rapaziada. Dá uma soldinha aí, ó. A solda aí já. Ó, a solda aqui é tão delicada que você já consegue colocar o dedo já, ó. Acabei de soldar, eu consegui colocar o dedo de tão... Aí que ele vai dar um acabamento. E a furação ainda tá ali ainda, tá vendo? Eu vou dar só umas bastadinhas só pra abrir um pouquinho mais só. Certo. E agora o processo do pino? Agora o problema é o pino. O que acontece? O pino, a gente só tem aqui, ó. De espaço ali, 8 milímetros. 8 milímetros vai dar mais ou menos aqui, ó. Então a gente vai ter que tampar aqui, ó, metade desse pino aqui. Pra poder ficar só a meia lua ali. E a lubrificação vai continuar toda original, rapaziada. Você vai tampar o pino ali agora. Pino soldado finalizado. Mostra aí, rapaziada. Soldou só a meia luazinha, tá vendo? Entendi. Com o mínimo de temperatura possível. Então esse lado você consegue já prensar o pino. Já consigo já prensar o pino e já vai ficar filé. E só fazer o outro lado agora. Agora eu vou colocar ele ali na... Pra gente poder... Limpar só a solda. Olha aí, rapaziada. Que aí vai tornear aquela soldinha do pino, ó. Olha lá, o Cauê tá finalizando aqui na lincha, ó. Torneou. Agora dá aquela lixadinha. Vou mostrar pra vocês como ficou aí, ó. Olha aí a solda, Cauê. Sério? Corre aqui. Vou até ligar o freio 6 aí, rapaziada, ó. Top, hein? Chique, bacana. Aquele que tá lenta agora aqui na solda do virabreque, rapaziada, ó. Rapaziada, ó. Tudo prontinho. Tudo soldadinho. Vamos mostrar aqui a solda como ficou aqui, Cauê, ó. Olha lá, rapaziada, a lubrificação. Tá vendo? Estourou. Então, ó. Tá bonitinha. Feita no pino também. Aí, ó. Pinão prensado. Tá com o pinão na mão. Aqui, ó. Duas biela. Duas gabrielas. A lubrificação pra biela, ela é feita como? Ela entra por aqui. Certo. Passa ali naquela furação ali do virabreque e do pino que a gente soldou. Depois ela sai aqui, ó. Lubrificando os roletes da gaiola. Dá pra gente fazer mais uma furação aqui e uma outra aqui. Eu acho desnecessário. Por que que acontece? Como ela vai sair ali, olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo onde ela passa? Uhum. Se eu colocar essa biela aqui, ali no torno. Você lembra que a gente torneava antes um pouquinho aqui? Uhum. Eu vou tornear um pouquinho. Pra poupir de dois, né? Isso, pra poupir de dois. Eu vou tornear um pouquinho aqui pra ela ficar maiorzinha aqui desse lado e desse lado. Só pra ficar um espaço maior aqui no meio. Pra o óleo poder expandir pros lados e lubrificar os dois roletes. Lógico que não vai ter lubrificação o suficiente pra duas bielas. Só que isso aqui é um motor, tipo assim... Não é um motor que a gente vai pegar e vai lá pra... Não, é um motor que a gente vai pegar e vai lá pros Estados Unidos com ele, não. É um motor pra gente andar dia a dia com ele aqui na rua, não é um motor que vai dar 300 por hora. Tanto é que, tipo assim, se a gente for fazer um monte de furação aqui, a gente vai perder pressão da... Eu acho mais fácil deixar tudo assim. Aqui, ó, esse material aqui, ele já foi feito já pra tá trabalhando aqui, ó. Ferro com ferro. Não é igual da Tweezer que tem que fazer com elas. Põe as duas bielas aí pra não ver como que ela ficar já, porque eu tô ansioso pra ver esse trem, rapaziada. Olha, esse é louco. Uma biela... Ah, é, põe uma de cada vez. Aí, ó. Uma biela. Uma gabriela. Certo. Então, tipo o quê? A gaiola vai ficar uma aqui na outra. Isso não vai ter um problema. Não, isso não vai ter problema. E a biela também vai ficar ali perto uma da outra, né? E ela também vai estar uma do lado da outra. Então, rapaziada, aqui já tá montada as duas bielas? Duas gabriela montada. E aqui, tá vendo, ó? É que aqui já tá montado, não dá pra perceber que só tem oito milímetros. Mas só... Mas olha aqui, o que que é oito milímetros? É, né? É pouco, né? É pouco, né? É pouco. É, vai ter que travar na solda, né? E as duas bielas aqui, ó. Pra não rodar, né? É, agora a gente vai... Fazer uma soldinha aqui, uma soldinha aqui. É, vai ter que travar na solda depois. Eu vou fazer o outro lado do virabrequim e vou prensar aqui. Prensa e já traz prensado pra nós. Vou trazer só pra gente enxergar como é que vai ser as duas bielas trabalhando aqui igual um. E se der certo aqui, né? Vai meter um... Rapaz, olha aí. Eu vou queitar minha boca, porque eu tô querendo fazer um V4, hein? Você é louco. Já tá caindo dentro. Nem terminou o V2, já tá querendo no V4 já. Você é louco. Então prensa aí e volta. Traz o virabrequim pronto pra nós ver, rapaziada. Olha aí, coisão. Ficou bonito o virabrequim, mano. Deixa eu ver como ficou o trem. Olha só o virabrequim com duas gabrielas. Ficou da hora. Já colocou o rolamento já? Já, já pá. É, esquentei ali o rolamento. Coloquei aqui já. Filha, depois eu faço a solda. Depois eu tiro ele de novo pra fazer a solda. Mostra aqui então a finura que ficou aqui. Deixa eu ver. É. Eu ainda tive que dar uma lixadinha na biela aqui, porque ela deu uma pegadinha. É mesmo? Então teria que ter aberto um pouquinho mais. Mas como é o primeiro, né? E no sonho lá, ela não tinha todas as medidas perfeitas. Então é isso aí. Coloca nessa carcaça aí. Vamos ver como ficar esse... Vira-brequim. Olha, virabrequim já no lugar. Olha. Já no lugar já. Eu dei uma pré-alinhadinha. Já tá meio... Depois tem que alinhar no balanceador lá certinho. Mas já tá praticamente alinhadinho já. No olho aqui eu consegui zerar ele. Agora tem que... Coloca outra carcaça agora pra não ver o trem. Você é doido, rapaziada. Aí, ó. Aí, Henrique. Top, hein? Ficou o trem. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer um acabamento aqui ainda. Eu vou dar um trato nele. Vou fazer a furação. Esse aqui vai ficar top. Então, ó. Um trato bem legal. Esse pistão vai estar em cima. Isso. Esse pistão está em cima. E esse vai estar? Esse daqui já está 45%. Então, resumindo. A gente tem praticamente que um motor... Cross-plane. Cross-plane. Motor fabricado pela Yamaha. Isso. Ah, rapaziada. Quem entende de motor cross-plane, temos o motor V2 cross-plane ainda. Você está louco. Claro que o pistão está embaixo. Tipo assim... Estaria o... Não. Não, não estamos... É, está meio um cross-plane. Isso, tipo... Está meio um cross-plane, vai. O motor é bem complicado. Tem que ver como é que vai ser o sistema de vibração desse motor aqui. Tem que fazer a pré-montagem aqui, rapaziada. Só que a gente tem que fazer primeiro as furações aqui do prisioneiro. Colocar o prisioneiro, mas vamos deixar isso aqui para um próximo vídeo que ele vai trazer para nós furando esse prisioneiro. Isso. E colocando o cilindro já com os pistões. Para fazer a pré-montagem. Para fazer a pré-montagem mesmo e ver, acertar já as alturas que... E nós já decidimos já qual vai ser os pistões. 4 milímetros, né? 2,4 milímetros. É o que fiz em 4 milímetros. E nós vai vendo qual que vai ser a potência de cada... Cabeçote. Nós já temos dois cabeçotes praticamente prontos. Cabeçote vai usar a cabeçote original, só com os dutinhos feitos, né? Filézinho. Filézinho. Então, o motor aqui já está chegando perto do... É a embreagem e tal, é tudo coisa original. Não tem segredo aqui, tudo coisa original. Câmbio original. Isso. Aqui desse lado, tudo original, só que no volante eu vou fazer... Você vai fazer a... Um pulsador mais. Vou fazer um pulsador mais. Então vai andar com o pulsador aqui e outro pulsador aqui. Isso, ele anda com o pulsador aqui, né? O original. Aqui, ó. Ou é aqui. Aqui, ó. O pulsador... O pulsador aqui, ó. Cadê o bagulho do pulsador? É na tampa mesmo. Ah, é na tampa. É, mas fica aqui, né? É, é mais ou menos aqui. É, fica mais ou menos aqui. Aí eu vou colocar mais um outro. Eu vou achar o ponto aqui que esse daqui chega em cima e tal. Vou achar, vou fazer a marcação e vou colocar um pulsador a mais. Ou eu coloco aqui ou eu faço um pulsador, enfim. Eu faço em algum lugar aqui um pulsador pra esse segundo cilindro. Aí a gente anda com duas ignições e fica... Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo fazendo o virabrequim do motor V2. Nós estamos fazendo o motor aqui, só que ele não vai servir em uma moto comum. Nós não tem... Não tem como... Não tem como... Porque a gente vai ter que matar um chassi. Vai ter que cortar um javi. Hoje eu acho que é... Hoje eu acho que é... Fora de cogitação matar um jassi. Ah, vai ter um monte de quadro jogado lá no salão. Então, aí vamos deixar o pessoal escolher aí que moto que a gente vai colocar esse trem aqui. Isso, mas tem que ser uma moto pra estragar, né? É, tem que ser uma moto pra estragar. Tem uma moto que já tem esse estilo aqui, já, né? Meu Deus do céu. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.